Quando eu voltar a ser criança, curso online, a Pedagogia Libertária de Anos Cocha. Como transformar essa sociedade? Como a escola pode ser um agente transformador da sociedade? E como gerar esse conhecimento, onde os professores sejam um centro de reprodução de conhecimento? As vidas de grandes homens são como lendas, difíceis, mas lindas. O judeu polonês, como oficial, combateu pelo exército polonês e russo, médico, pediatra, educador, professor da Universidade de Medicina em Varsóvia, radialista, palestrante e escritor de vários livros sobre a compreensão da alma infantil. Ele dizia que a garantia dos direitos e respeito à criança contribuiriam para uma sociedade melhor e mais justa. Janos Cocha foi um indivíduo extraordinário na espécie humana, que, diferente do que faziam os médicos comuns, ele queria conhecer a criança. E a criança não era conhecida apenas nas suas emergências médicas, não apenas quando ela ficava doente, mas através de uma observação clínica cotidiana no dia a dia da criança. Uma grande experiência que ocorreu em São Paulo, na rede municipal de ensino, nós implantamos um projeto chamado Educom.radio, Educomunicação nas ondas do rádio. A Prefeitura de São Paulo tinha um grande programa para resolver a violência nas escolas. E eu conversei muito também com o pessoal da Holanda, com o Theo Capon, que faziam esses acampamentos na Rússia, que eram os Nashdom Camps, para entender um pouco a rotina do acampamento. E li também o Korchok, um pouco o que ele escreveu sobre as colônias de férias. Era uma verdadeira república de crianças, uma república com sua constituição, um parlamento e um tribunal com seus juízes. Além de contar com seus próprios jornais. Por meio de uma pedagogia revolucionária frente de seu tempo, criou uma república de crianças, um tribunal infantil e um pequeno jornal de grande importância e impacto social. Então, formar educadores para uma experiência radical, como a que a Korchok fez, é muito difícil. É um processo mesmo pessoal importante que cada educador passa e que o próprio Korchok passou e descreveu lindamente no livro Esse Como Amar Uma Criança. Janusz Korchok e suas crianças deixaram um legado riquíssimo. A certeza que é possível reformar o mundo através da educação. Este curso tem como objetivo a formação pedagógica de profissionais, assim como a orientação de grupos de estudos, reforçando e expandindo sua base de conhecimento sobre a educação, utilizando uma pedagogia inovadora. As crianças não vão tornar-se pessoas no futuro porque já são pessoas. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto